Qual desses três Homem-Aranha é o impostor? Pera aí! Todos estão trabalhando e tem até um cara ali também trabalhando Qual você acha que é o impostor e não é o verdadeiro? A gente vai precisar da ajuda de um gigantesco Pera aí, ele já tá lá na esquina Ele vai descobrir qual que é o Homem-Aranha impostor Pera aí, é o Hulk? Não! Não é possível! Será que ele vai vir aqui e nos ajudar a descobrir qual que é o Homem-Aranha impostor? Comenta aí, um, dois ou três pra saber qual que é o impostor O primeiro é o primeiro, o segundo é o segundo e o terceiro O Hulk veio! Oi, trabalhadores! O Hulk chegar pra bater obra! Sai, sai! Ele arrumou uma mega briga com os caras! Agora eu quero ver quem vai descer! Quem vai descer? Sai da minha área, Jorge! É o meu turno! É o meu turno, Jorge! Toma! Toma, Jorge! Ele acabou com o jogo... Hulk, nos ajudem a descobrir qual que é o Homem-Aranha impostor? Homem-Aranha? Por que tem três aranhas no meio de um? Eita! Ele veio lá de cima de Pernambuco, eu acho, hein? Vai lá, Hulk! Ah! Deixa eu ver... Aqui... Aqui! Isso aqui não é... Toma, cara! Não, não é sério! Qual que é o impostor? O primeiro não era! Vamos ver qual que é o próximo! Esse aqui também não é, não! É do meio! Ah! Ele acertou, galera! O impostor era o Homem-Aranha do Meio, que é o mestre de obras! E ele vai dar ordens para o Hulk junto com um... O que é isso no seu ombro, Hulk? Esse é o meu Pelicano! Ele é meu animal de estimação preferido! Ele não tem medo de Hulk! Ah! Entendemos, Grandalhão! Olha só! Você vai ter que subir no segundo andar e... Construir toda essa nossa casa! Ah! Hulk com raiva de carinho com... Olha lá! Olha lá! Hulk amou brigar! Ninguém gosta dele! E aí! E aí, amiguinho? Olha essa briga! Vai lá! Briga! 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 Hulk com raiva! Hulk sai daqui! Sai! 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 Meu Deus! O Hulk perdeu as estribeiras e saiu da estribeira e foi antiético! Olha lá, Hulk! Vai trabalhar, irmão, porque você tá arrumando muita briga aqui, né, galera? Vai trabalhar aqui, batendo cimento, aqui, botar aqui, fazer a obra... Hulk aqui gostar de carrinho de mão, pegar carrinho de mão... Empurra o tijolo, empurra o tijolo, empurra o tijolo! Empurra o tijolo, aqui, ó... Ah, aqui, ó... O Homem-A-Ré vai te ajudar a empurrar tijolo, ó... Ah! Ah! Aqui, ó... Ah, o Homem-A-Ré! Empurra o tijolo aqui, ó... Ah! Olha lá, Hulk! Empurrando tijolo, que é muito pesado! Pesado, cara! Olha só! Agora nós vamos ver se o Homem-A-Ré é forte, o Hulk vai subir ali no segundo andar e vai jogar um tijolo pro Homem-A-Ré. Sua voz ficou baixa! Ah, muito bem, Hulk! Desbaixou! Deixa eu jogar, Hulk! Hulk vai jogar aí pra você! Ah! Ele é muito ruim de perna! Ai, Hulk não malha a perna, porque o Hulk já vai ser fortão! Olha lá! Ele tá subindo! E vamos ver se o Homem-A-Ré vai aguentar no tijolo! O que isso tá acontecendo? Hulk conseguir! Hulk em cima! Joga o tijolo! Olha, você não pode machucar o Homem-A-Ré! Hulk, jogar tijolo, Homem-A-Ré! Toma! Tijolo! Peraí, esse tijolo tem o quê? Ah! Granada! O Hulk confundiu o tijolo com uma granada! Agora eles vão ter que descolar uma ambulância pra levar o Homem-A-Ré diretamente pro hospital! Será que eles vão conseguir isso? Vem, aranha! Sobe no motorizado de Hulk! Ah! Jogará! O Hulk tá aqui, pessoal! Tem uma ambulância e uma mulher caída ali que ela tá... Ah, não! O Hulk vai pegar a ambulância! O que você tá fazendo? Tem uma ambulância aqui, vou usar essa ambulância pra salvar o meu amigo aranha! Ele vai pegar... O que é isso? Como que ele vai ajudar o Homem-A-Ranha? Eu não sei! Já deixa o like, se inscreve no canal pra continuar o vídeo dessa aventura! O Homem-A-Ré tá caído no... Aranha, Hulk conseguiu! Ai, desculpa, aranha! O Hulk quebrou mais os ossos do Homem-A-Ranha ainda! Essa ambulância tá sem roda, o Homem-A-Ranha já tá andando... Olha só, aranha! Eu vou fazer igual a Mana Gamer e quebrar os ossos de um carro! Entra aí! Meu Deus do céu! Olha como essa ambulância está totalmente quebrada! O Homem-A-Ranha entrou atrás, numa parte totalmente quebrada... E agora eles vão diretamente pro... E tal! Cara, eu quero ver o Hulk dirigindo durante o trajeto! Ele é muito... A cabeça, mano! Hulk não sabe dirigir a ambulância! Sai da frente, pessoal! Ah! A ambulância que era pra salvar vidas... Mas ela tá acabando com as vidas! E o Homem-A-Ranha, por um triz, ele pode cair do nada na ambulância! Porque tá aberta a porta atrás! O Homem-A-Ranha me dá seco! Ah, dá certo, vagabundo! Emergência! Emergência! Olha, mano! Vamos ver a visão do Homem-A-Ranha de dentro! Vamos sober as costas do Hulk! E o braço pro lado de fora! A porta tá meio aberta! Se ele fazer uma curva gigantesca, a gente pode... Ai! Não! Aranha! O Hulk perdeu o seu próprio paciente! Volte aqui, Hulk! Entra na ambulância, Aranha! O Homem-A-Ranha está todo cambalachento! Ele não consegue se movimentar direito! Mas ele vai entrar na ambulância pra ir diretamente pro médico! Eu tô curioso pra ver um doutor desse lugar! Olha lá! Pegou novamente! Agora o Homem-A-Ranha foi do outro lado! Ele é esperto! Porque a outra porta não abre! Vamos ver agora esse trajeto diretamente no hospital! Olha só! O Hulk tá chegando no hospital! Olha... Meu Deus do céu! Não, 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 não! Meu Deus! Ele caputou totalmente a ambulância! O Homem-A-Ranha quebrou a outra porta! Agora vamos ver o Homem-A-Ranha chegando no hospital! E quem vai operar o Homem-A-Ranha? Chegamos, Aranha! Olha só! O Homem-A-Ranha não consegue andar direito! E o... Pera aí! O Hulk vai ir com ele! Vamos, Homem-A-Ranha! É eu que sou o doutor! Meu Deus! O Hulk trabalha na construção! Ele tem um pato que anda nas suas costas! E agora ele vai fazer a cirurgia do Homem-A-Ranha! Cara, eu não tô acreditando! Homem-A-Ranha... Pera aí! Esse aqui já melhorou a sua perna! Pode subir na maca! O Hulk já esterilizou! Meu Deus do céu! Olha, comenta aí se você aceitaria uma cirurgia do Hulk! Mano, vamos ver o Homem-A-Ranha e o que ele vai fazer! Olha, o Homem-A-Ranha... Pera aí! O que você tá fazendo? Será que é esterilização? Pode subir, Homem-A-Ranha! Na maca! O Homem-A-Ranha tá conseguindo subir! Se você não segurar, o Hulk vai ficar com raiva! Pera aí! Aí! O Homem-A-Ranha subiu! Agora ele vai deitar pro Hulk fazer a Mega Cirurgia! Isso! Deita! O Hulk precisa fazer cirurgia! Homem-A-Ranha! Homem-A-Ranha! O Hulk tá derrindo com ele? Cara! Isso deve ser alguma massagem que o Grandão está fazendo! Eu não tô entendendo nada nessa cirurgia! Ele explodiu Pronto Homem-Aranha, tá operado Ele fez uma cirurgia no Homem-Aranha E parece que o Homem-Aranha está tão bem Vamos ver se ele consegue chacoalhar as suas mãos Olha lá O Homem-Aranha consegue até se ajoelhar E pedir perdão para o Hulk Eu não sei porquê Olha só, esse Homem-Aranha tá demais Galera, deu super certo E o Hulk operou o Homem-Aranha E eu achei sensacional Se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo Até mais e tchau